A nossa São Paulo Corazinho Hoje é festa, é alegria Vamos curtir, dançar pra valer Se envolver num clima gostoso Eu quero é dançar, eu quero é dançar com você Eu quero é dançar, eu quero é dançar com você Deixa a emoção te tocar, vem dançar, vem curtir, balançar Liber a energia do seu coração Beijar na boca não é namorar, é ficar que legal Agita a galera na palma da mão Deixa a emoção te tocar, vem dançar, vem curtir, balançar Liber a energia do seu coração Beijar na boca não é namorar, é ficar que legal Levanta a voz e pra cima Hoje é festa, é alegria Vamos curtir, vamos curtir, dançar pra valer Vamos curtir, dançar pra valer, se envolver Não é namorar, não é namorar Agita a galera na palma da mão Deixa a emoção te tocar, vem dançar, vem curtir, balançar Liber a energia do seu coração Beijar na boca não é namorar, é ficar que legal Levanta a voz e pra cima Bate na palma da mão Vem, vem, vem Amém Amém Ou não Amém Amém